Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um dos mais carismáticos cantores. Nascido em Macedo de Cavaleiros, norte de Portugal, Antônio Joaquim Fernandes chegou a São Paulo aos 11 anos acompanhado dos pais e nove irmãos. No país, adotou o nome artístico de Roberto Leal e brilhou em mais de 45 anos de carreira. Bate o pé e arrebita foram as faixas de mais sucesso ao longo de sua trajetória. Chegando a trabalhar como sapateiro e também como vendedor de doces, quando era jovem, antes de tentar a sorte na música, cantando fados e músicas românticas. Após o sucesso na década de 1970, Passou a se apresentar também como embaixador da cultura portuguesa no Brasil. O último disco do cantor foi Arrebenta à Festa, lançado em 2016. Foram mais de 50 discos e coletâneas e mais de 400 músicas na carreira, entre as gravações. As portas se abriram para Roberto Leal também no cinema. Em 1978, ele protagonizou o filme Milagre, O Poder da Fé. O longa foi inspirado em sua própria história. O cantor ainda apresentou um programa de televisão em Portugal no final dos anos 1980. Na época, ele retornou ao país natal para focar no mercado europeu, voltando ao Brasil. Já havia perdido parte da visão em razão de uma doença. Na ocasião, ele disse ter passado por um tratamento que envolveu três cirurgias e dez sessões de radioterapia. Além dos sucessos em mais de quatro décadas de carreira na música, Roberto Leal deixou seu nome na história do futebol de São Paulo. Como torcedor ilustre da portuguesa, Leal escreveu uma música que se tornou o inoficial do clube. Em 2015, o cantor participou de uma campanha para ajudar o time, em crise financeira, a conseguir um novo patrocinador. Em 2018, ele lançou candidatura para deputado estadual pelo PTB em São Paulo. Roberto Leal obteve 8.273 votos, 0,04% dos votos válidos, mas não foi eleito. Morreu aos 67 anos, em 15 de setembro de 2019. A causa da morte foi o melanoma maligno, que evoluiu, atingindo o fígado, causando a síndrome hepatorrenal, e também complicações decorrentes de uma reação alérgica aos medicamentos da quimioterapia. Era casado havia 45 anos com Márcia Lúcia, o casal teve três filhos, nascidos no Brasil, e dois netos. Um dos filhos, afirmou que a família só revelou a gravidade da doença Roberto Leal, pouco antes de sua morte. Vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Márcia Lúcia Lúcia